A CIDADE NO BRASIL Invadiram um posto de gasolina e mantém como refém um frentista e um gerente. Os carros nas imediações devem se dirigir ao local. Até a próxima, senhor. Aqui é o seu comunicador se despedindo. Obrigado pela audiência. Meu Deus. O chapéu caiu. O chapéu caiu. Coloque o chapéu. As pessoas gostam de ver o morto de chapéu. Quer que ponha o pinto dele pra fora? Talvez goste de ver o pinto do morto. Pra quem ele trabalhava, Benzi. Espoleto. Espoleto. Espoleto e Farinelli o mês todo. Por que estão brigando? Não sei. Olha só isso. O safado tinha meses de cupons de gasolina. Gostaria de ter tantos. Leve. Sério? Leve isso. Isso vale ouro, não é? Não terá mais utilidade pra ele. Ei, Benzi. Quero que diga aqui quem sou eu. Garanto que o conhece. Acabou de sair do carro com você. Benzi. Diga quem sou eu. Keilevitz. Mark Anthony Espoleto. O senhor Espoleto é dono de todo o lado oeste de Manhattan. Que bom que estamos do lado leste, né? Não é assim que se fala com seu novo sócio. Conta a ela, Benzi. Benzi. Benzi vai convencê-la. Se o convenci. Por que faria isso? Olha só pra ele. Parece aquele filme com o Corcunda e a Salsa Parilha. Quer dizer Esmeralda. Existe coisa pior do que roubar dos nossos soldados e ficar rindo? Lou não faria isso. Mas fez? Não. Ele tinha dois sobrinhos no serviço. Ele não faria nada pra prejudicar. Que? Ele roubava. Sabe o quanto pode enriquecer se controlar os cupons de gasolina? Olha, se há uma coisa que conheço, é que as pessoas não são humanas quando se trata de dinheiro. Eu tenho fotos de pessoas mortas por um níquel. Pra muitos isso era o bastante. Deus. Então é isso. Ele se meteu com essa gente e agora eu tenho um deles como sócio. É. Mas eles não têm sócios. Vão te tirar. Eu sei. Quanto sabemos sobre eles até agora? Precisamos de alguma coisa contra eles. Talvez uma foto. Como? Eu não sei. Só sei que existe uma foto quando você sabe onde tirar. Por que faz isso, Bernsie? Olha, eu preciso saber o que o Espoleto disse. E não me esconda nada. Tudo bem. E ele disse que queria ver os livros. E quando recusei, ele disse, melhor perguntar ao seu namorado a meu respeito. Namorado? Falava de você. Ah, ótimo. Sabe que você vai à minha sala, parece saber muito. Bom, ele tem ao menos um garçom na folha de pagamento. Um deles ouviu Portifino pedindo pra que tirasse sua foto. Quê? Eu nunca falei com Portifino. Foi o que ele disse, eu tenho certeza. Isso eu inventei quando falava com Farinelli. Minha nossa. O que foi? Um dos homens de Farinelli vende informações a Espoleto. Vou descobrir quem é. Um dos sessenta e seis bens. Põe na minha conta. Claro. Vai tirar mais fotos de casas de astros? Um lugar mais escuro, eu acho. Será que dá? Eu não sei. Realmente, eu não sei. Um dos sessenta e seis bens. Um dos sessenta e seis bens. Um dos sessenta e seis bens.